Inacreditável, imagens que trazem pra gente como é um furto de um medidor de água em casas e condomínios. A Adriana Lopes é o famoso relógio, é o famoso registro de água. Um ótimo dia pra você, seja bem-vinda, traga informação pra gente. Oi, Riva, bom dia pra você e a todos. E olha, quando o assunto é furto, né, Riva, o pessoal realmente se supera. É o que tá acontecendo ali no bairro Água Verde, especificamente na Avenida 7 de Setembro, que fica aqui na região metropolitana de Curitiba. Os ladrões, Riva, eles não perdoam. Eles estão entrando em casas e condomínios e estão furtando os medidores de água. Os moradores dessa região já não aguentam mais ter que repor sempre, né, de tempos em tempos, os medidores. A última, Riva, aconteceu no último dia 8 de abril. Morador de um prédio foi e repôs esse medidor. No dia 20 de abril, de novo esse medidor, o mesmo medidor, foi furtado lá da região. Então, os moradores ali da região da 7 de Setembro e do Água Verde não aguentam mais esse tipo de situação lá naquele local. Quando o bandido chega lá e tira o medidor, o pessoal fica sem água, né, compromete todo o abastecimento. Então, mais atenção das autoridades e mais segurança para o bairro é o que pedem os moradores ali da região do Água Verde por conta desses constantes furtos. Viu, Riva, Rora? É, turma tá furtando o relógio, rapaz. Relógio da Sanepar. Ô, meu Deus do céu. Eu fico tentando entender e eu sei que é passado pra frente por troca de drogas, tá, o relógio da Sanepar. Mas o que se tira dali? Cobre também no medidor? O que tem ali que é de tanto valor assim que a turma leva? E leva mesmo, viu? Se não colocar aí uma caixinha com cadeado em volta ali, leva mesmo. Obrigado, viu, o...